Nos últimos meses, o produtor teve que ficar atento ao clima, a persistência de chuva intensa e outros locais com seca, por mais tempo que o previsto, deixaram o agricultor desconfiado, de olho na plantação, o que quer dizer, então, assim, da cultura do milho segundo a safra, que depende da colheita da soja e para começar o plantio do milho em algumas regiões. Então, vamos saber, porque o perigo maior são doenças e pragas. Então, vamos ter notícias sobre o andamento do plantio com o Leonardo Silvestre, que é analista da Gerência de Desenvolvimento Técnico da OCEPA. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos que nos escutam e nos assistem. A gente está aqui tentando auxiliar o produtor rural com as condições climáticas de cada área, mas, realmente, a chuva muito extensa também causa riscos ao plantio, que seria, então, as doenças que acabam indo com o solo um pouco mais úmido do que o necessário. A cigarrinha do milho é o grande temor? É, exatamente, Fábio. Os produtores estão bastante preocupados com o avanço da cigarrinha do milho. A cigarrinha do milho tem ocasionados perdas significativas, principalmente na segunda safra de milho, no estado do Paraná. Ela é uma doença, uma praga, um complexo, é chamado de complexo enfesamento, que vem ocorrendo desde 2019 no estado. Ela tem avançado, tem causado problemas ao longo do tempo. E, nos últimos anos, esses problemas têm reduzido bastante as produtividades. Quando o ataque é muito severo, quando as plantas são suscetíveis, os híbridos são suscetíveis, ela pode causar até 70% da redução da produtividade. Então, nós do Sistema Ocepar, juntamente com outras instituições como a FAEP, como a Adapar, como o IDR, a Embrapa, nós estamos lançando uma campanha para informar o produtor sobre as boas práticas que possam mitigar, que possam diminuir os problemas com a cigarrinha do milho, principalmente na segunda safra, que está entrando agora, em janeiro, fevereiro, os produtores estão fazendo a semeadura, então a gente está lançando essa campanha como um alerta para os produtores. Uma pergunta, o surgimento da cigarrinha tem a ver muito com as condições climáticas, a questão de temperatura, de umidade, de chuva, excesso de chuva, muito calor, como é que é? Ela tem uma certa relação com o clima, principalmente em relação ao seu desenvolvimento. Então, temperaturas maiores, mais elevadas, isso acelera o desenvolvimento da praga. Mas está bastante associado à questão da alimentação. Se a gente tem plantas de milho, se existem o chamado plantas tigueras disponíveis, a cigarrinha se alimenta desse milho, esse milho voluntário, e ela continua sobrevivendo, se alimentando, se reproduzindo. Então, é um fator, a gente chama normalmente na área da agronomia, interação ambiente, o clima, condições da lavoura, então são fatores associados um pouco a cada fator. Leonardo, algumas características da cigarrinha chamam a atenção, porque essa avaliação, por exemplo, de temperatura, ela é alta, de 26 a 32, praticamente, a maior parte do tempo, em várias regiões, tem esse tipo de temperatura ambiente. Agora, também, o ciclo dela, ela pode persistir até por 45 dias, ali, dando trabalho, vamos dizer assim, a um produtor? É perfeito. Então, a cigarrinha, ela tem essa interação com o clima, as condições favorais de temperatura, como você bem falou, Fábio, seria em torno de 26 a 32 graus, sendo o ciclo completado com 24 dias. Mas, desde o ciclo de vida da cigarrinha, que é desde o ovo, adulto, todo esse tempo, ele pode durar durante 45 dias. Então, se a temperatura for acima dos 32 graus, ele pode acelerar o desenvolvimento da praga e fazer com que ela se reproduza mais rápido. Então, como foi falado no início, as condições climáticas, elas aceleram e, claro, condições favoráveis para a cultura do milho faz com que a gente tenha um bom crescimento, um bom desenvolvimento e favorecendo o desenvolvimento também da praga. Então, são fatores interrelacionados. Estou sabendo, Leonardo, que, inclusive, justamente para tentar proteger o agricultor dessa cigarrinha do milho, já estão sendo lançadas campanhas para que não só alertem os produtores, mas também orientem. Porque, se seguir as recomendações, é possível combater essa praga. Isso. A gente chama que esse controle, essa ação contra a cigarrinha, ela deve ser pensada num contexto mais geral, num contexto mais abrangente. Então, não somente o controle químico, que é o normalmente utilizado, ou que é o mais falado, é o controle mais adequado. Então, e sim, um amplo gama de boas práticas que são importantes para fazer o controle da cigarrinha. Então, na nossa campanha, a gente está elencando, orientando os produtores em relação às seis boas práticas. As seis boas práticas seriam a eliminação do milho voluntário, que é o milho que nasce, se desenvolve, germina, sem ser semeado. Então, aquele milho mais comumente conhecido como tiguera. Uma outra boa prática também que a gente está orientando os produtores é a utilização de híbridos com maior tolerância genética aos enfesamentos. Isso é uma boa prática muito importante no manejo. Então, se a gente tem milhos com tolerância genética, isso a gente já diminui bastante a infestação, a incidência e o ataque da cigarrinha na cultura. Uma outra boa prática que a gente tem trabalhado é o uso de sementes certificadas e tratados com inseticidas registrados. Também temos divulgados a questão da utilização de inseticidas registrados entre as fases V e V8, que seriam as fases iniciais de desenvolvimento do milho. Então, desde a emergência, a semeadura, depois a emergência até a fase V8, V10. Outro ponto, a utilização de rotação de modos de ação para evitar a resistência da cigarrinha a inseticidas. E um outro ponto que é muito importante também, que ajuda a diminuir a quantidade de milho tiguera na próxima fase, na próxima cultura, que seria o controle, ajudar no controle e a qualidade da colheita, para evitar que ocorra as perdas de espigas e grãos durante o processo. Então, a gente está chamando a atenção para esses seis pontos. A Embrapa tem dentro de uma cartilha, dentro de um plano de boas práticas, dez pontos, mas nós, juntamente com as outras instituições, estamos chamando esses seis pontos. As cooperativas, elas estão muito engajadas nesse processo. Então, a assistência técnica tem orientado bastante os produtores, mas a gente precisa de algo além. A gente precisa que o produtor saiba qual é o momento adequado para que ocorra essas boas práticas. Então, juntamente com a assistência técnica das cooperativas, a gente está lançando essa campanha como uma alerta, uma forma de alerta, uma forma de orientação ao produtor sobre as principais boas práticas. É isso, Leonardo Silvestre, analista da Gerência de Desenvolvimento Técnico da OCEPAR, Organização das Cooperativas do Paraná. A gente segue aqui na expectativa de que dê tudo certo, que o produtor consiga, realmente proteger a sua lavoura, mas qualquer novidade, pode entrar em contato com a gente aqui para fazer a divulgação. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite. Eu que agradeço pelo espaço e boa noite a todos. Boa noite, Francisco e Fábio. Sucesso por aí.